Olá pessoal, passando aqui numa mata aqui, bem preservada, e achei este carreirão no meio aqui, ó Aqui tem onça, tem onça, que eu vi um varedão aqui de um animal, eu não sei que animal é esse Mas dizem que tem onça aqui, onça preta e a onça parda Lá no final, tem uma hora de café Tu ouviu? Tu ouviu? O que? Um bicho, tu rali? Não vou falar o que é não, mas não vai comer Com medo Ó, escape aí e corta o pé, viu? Cuidado Corta sim Ó pessoal, a terra aqui como que é? Cascalho puro Ó Ó, aqui é a terra Tudo cascalho Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Legal essa árvore aqui pessoal Olha só Ó Ó Ó Ó Ó Pra mostrar pra vocês, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó não é pintado por um ser humano não, vou estar lá em cima. Olha lá, até lá em cima. Que legal. Olha aí para tu vir ali, quebrava ali. É natural mesmo isso aí. Tá vendo como é que é a terra aqui? Olha aí, olha. Pega para você vir, pessoal. Olha, pessoal. Dá para pegar a caminhão na caminhão. Tudo assim. Parece que nós estamos no outro planeta. Olha, olha. Olha para isso. É um monstro, né? É. Não é terra. Olha aí, pessoal. Olha. Tá vendo? Pedra porra. Olha, pessoal. Daqui a pouco vocês vão ver a paisagem que a gente vai ver dali. Olha. Isso aqui, pessoal, olha. Quando passam uns animais aí, olha. Tatu. Olha lá. Tá vendo? Tá vendo ali? É. Tá vendo ali? É. Tem muito aqui. É. Muito reservado. Os viados aqui comem na porta de casa. Que nem a... A... A dona Nauva. Tava falando ali. Ela tava falando o quê? Pra você que eu tô mentindo. No zandu dela, aqui na beira do meu terreiro. Na porta, né? É. Os viados já comem na... Zandu dela. É. Na porta de casa. É. Isso aqui é de cupim, ó. Comenta, né? É. É cupim. Toma aqui. Dá pra mim. Não encerrou? Não. Não. É. Que coisa que não é? Não, sim. Não. É. Não, sim. Aqui nós chegamos lá de café. Não, sim. É. 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 a minha outra noite Então aqui, então aqui é que eu sei como vai ser aqui vai sobe ah, mas aqui eu vou fazer Tchau. 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 Olha pessoal. Na árvore. Conhecemos aqui como barba de macaco. Olha. E ali tem uma vila. Ali é uma vila, né? É bonito daí? Vai pessoal. Maravilha. Tá vendo pessoal? Aquela serra ela vem. Passa por trás dessa mata aqui ó. Ó. E vai direto ó. Vai direto. Dali eu vou mostrar mais pra vocês verem. Até uma vila. Tchau.